William! Chora, não se abra, se abra! Vocês conhecem isso aqui? Toda noite saí com os amigos, saí da batada Devemos te encontrar Meu coração então viaja longe, no cimo do bolo Começa a pensar Coração é uma estrela Quando penso em você Toda noite eu bebo todas E não consigo te esquecer A tarefa, meu coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo A tarefa, meu coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Esse é o meu barulho Toda noite saí com os amigos, tem o mundo de lá Tendo que encontrar Meu coração então viaja longe, no cimo do bolo Começa a pensar Coração, logo acelera Quando penso em você Toda noite eu bebo todas E não consigo te esquecer A tarefa, meu coração é vagabundo E não te esqueço A tarefa, meu coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo A tarefa, meu coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço A tarefa, meu coração é vagabundo A tarefa, meu coração é vagabundo